Você já ouviu falar em test drive do sorriso? Você vai ver como é que vão ficar os seus dentes antes de começar um tratamento. Bacana, né? Isso é possível com a ajuda de tecnologia de última geração. Esse programa foi desenvolvido por um dentista brasileiro e faz muito sucesso também em outros países. O novo sorriso de Rosângela está fazendo sucesso, mas antes ela não estava tão satisfeita assim. Eu não tinha coragem de sorrir sem colocar a mão na frente. Hoje eu sorrio abertamente, feliz. A mudança veio através de uma técnica inovadora que já está presente em mais de 50 países e foi criada por este dentista brasileiro. Ao invés de fotos estáticas, o paciente é registrado com o rosto em movimento, falando e rindo. As imagens de uma tomografia da boca são passadas para um software que transforma os dados em 3D. Por imagem, é possível saber qual será o resultado final. Os moldes também são um diferencial. Com eles, o paciente consegue ver, na prática, como ficará o sorriso antes mesmo da operação. Esta mulher, por exemplo, está usando apenas o protótipo de resina e já se emocionou com a diferença. Para nós, o grande diferencial é a gente poder transformar esse projeto digital do 2D para o 3D e aí fazer um modelo real. Esse modelo real, através da tecnologia de impressão, vai ser provado na boca do paciente, como um test drive. E o paciente vai poder se ver com esse sorriso, interagir com esse sorriso, comentar sobre esse sorriso, o que ele quer mudar, o que ele gosta, o que ele não gosta. O novo método custa a partir de mil reais e tudo pode ser feito no mesmo dia, até a operação. A partir do momento que a gente inicia o tratamento, o software cria todos os aparelhos, instrumentos e acessórios para executar um tratamento mais rápido, mais preciso, mais indolor, mais confortável, de recuperação mais rápida. Antes tímida, Rosângela agora está lançando moda com o seu sorriso. Quando eu olhei o resultado final, me apaixonei, adorei.